A gente sabe que o subconsciente, ele trabalha de uma maneira que nós, no modo consciente, muitas das vezes não dominamos. E a gente fala muito, e eu falo muito disso, é do nosso querido elefantinho aqui. Esse elefantinho é, não estou fazendo apologia, nada disso, é o que o Buda falava do budismo lá, que o nosso subconsciente é um elefante, um animal de três toneladas. E que para dominar esse animal, a gente tem que fazer pequenos gestos nele para poder coordená-lo. Ou seja, se eu deixar um elefante enfurecido, ele vai para qualquer lugar, não vai ser uma cordinha que eu vou segurar, que eu vou mexer isso aí. E para isso, eu preciso criar redes neurais. Eu preciso de ter clareza do que eu quero, foco e repetição. Porque são as repetições que criam redes neurais. Essas redes neurais, eu repito, falo isso, na verdade o meu projeto inteiro se baseia nessas redes neurais. Realmente, quando Freud, Freud foi um dos primeiros que sugeriu isso aí, que a nossa memória guardava, que é chamada memória de longo prazo, ela guardava todos os acontecimentos em conexões biológicas, nada abstrato. Que eram nossas vivências, nossas ansiedades, nossos medos. Então, a gente julgava isso por subconsciente. E áreas cerebrais, elas cresciam. de conexões, não em número de neurônios, mas em aumento de tamanho desses neurônios. Ou seja, esse neurônio aqui fazia conexão com esse, com esse, com esse, ia criando uma rede. Por isso que chama rede neurônio. Então, são áreas específicas do cérebro que têm esse poder de crescimento. Não é todo neurônio cerebral, são áreas específicas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto